E a minha frase de hoje é apenas agradecer. Obrigado Deus por mais um dia que você me permite acordar e ver esse mundo lindo. Já vamos para a luta porque quem dorme sonha e quem está de pé vai em busca de seus sonhos com foco, força e fé. Amém.